Nós estamos começando agora mais um Conversa de Fato. O nosso convidado de hoje é o deputado federal Alberto Fraga e nós vamos conversar sobre alterações no Estatuto do Desarmamento. Deputado, eu começo perguntando o seguinte, por que mexer no Estatuto que tem 10 anos, 12 anos só, já está tão errado assim, ou ele já foi feito errado? Olha, já começou errado. Quando nós aprovamos esse Estatuto, ele foi aprovado às vésperas de Natal e tinha um compromisso do presidente da República, que na época disputava uma cadeira de segurança na ONU, que a viagem do presidente da Câmara era para levar alguma coisa à ONU. E esse Estatuto foi feito de forma intempestiva. A prova é que ele não resultou em absolutamente nada, que passado 14, 10 anos, a criminalidade só aumentou, tirou um direito do cidadão. Portanto, é uma peça que precisa ser reformulada para não continuar travando a vida do cidadão. Deputado, desculpe, mas a sua formação profissional não lhe leva a pensar assim, não seria, não digo um desvirtuamento, mas o fato da sua formação profissional não lhe leva a ser a favor do uso da arma? Não, é exatamente por isso, é a minha formação que me faz lutar para que o cidadão de bem não seja desarmado. Porque qual é o mais importante desse processo? É você levar a certeza ao marginal que ao invadir a sua casa, a sua casa, lá não tenha nada para você poder defender a sua família. Eu prefiro uma arma na mão do que um policial no telefone. E hoje, o aumento das ocorrências em que bandidos invadem as nossas casas, ela aumentou significativamente. Por quê? Porque com o advento do estatuto, infelizmente estão protelando a concessão do direito do cidadão de poder comprar uma arma e o marginal percebeu que o cidadão de bem se desarmou. Desculpe, mas qual é a diferença entre posse e porte de arma? A posse de arma você pode comprar para ter na sua casa. Aí você tem apenas o registro da arma. Agora, o porte de armas é você andar com ela na cintura. Nós não podemos jamais partir da premissa que nós vamos comprar uma arma para cometer crimes. Isso é o mesmo que dizer que o cidadão brasileiro é irresponsável? Não. Eu prefiro acreditar e prefiro ver a arma como um instrumento de defesa e não como um instrumento de ataque. Ah, mas a arma mata. Não, quem mata são as pessoas que puxam o gatilho. A arma é um instrumento. Porque quando você não tem arma para matar e quando você verdadeiramente quer matar, você mata de facadas, você mata de pauladas, você mata de pedradas. Portanto, é falso essa alegação de que a arma aumenta o número de crimes. Os estudos científicos têm provado exatamente o contrário. Nos Estados Unidos, é muito comum aqueles casos em que alguém invade uma escola ou sobe num prédio e sai atirando aleatoriamente e morrem, como já morreram aí em algumas escolas, 20, 30 crianças, adolescentes. Isso não seria um caso e que está começando a ser imitado no Brasil. Isso não estimularia isso? Acho que não. Aí nós estamos falando de loucos, de pessoas malucas, de pessoas loucas. No Japão, se alguém quiser fazer isso, faz com faca. Eu não vejo por aí. Tivemos um caso aqui no Brasil, em Realengo, parece que foi isso, um garoto que... Aí você não tem como evitar isso. Isso está no ser humano. Isso está no ser humano. Em São Paulo, um policial militar, talvez atarefado, sobrecarregado pelo serviço estafante, ele sacou de uma arma para matar os motoboys lá, saiu atirando. Quer dizer, não tem como prevenir isso. Isso é muito... É inconsistente esse argumento para deixar o povo desarmado. O senhor também quer alterar a idade para poder ter porte de arma, que se passar de 25 para 21. Isso não seria uma incongruência? Porque você ainda traz mais para perto do menor a ideia da arma e do porte. Mas incongruência é um policial com 21 anos de idade não poder comprar uma arma para ele. Incongruência é você ter vários policiais no Brasil abaixo de 25 anos não poder ter uma arma. Ele pode usar uma arma para defender a sociedade e ele não pode ter uma arma para defender a sua vida. Isso é que é incongruência. Por isso que nós queremos trazer essa idade para os 21 anos de idade para alcançarmos uma grande parcela de policiais civis, militares, federais que hoje não podem comprar uma arma porque a idade no estatuto não lhe permite. Há um grupo de fabricantes ou um fabricante de arma que defende que não se importe armas que sejam só vendidas as que se produzem no Brasil. O que o senhor acha disso? O senhor que é considerado da bancada... Sou da bancada da bala e digo com orgulho que prefiro ser de bancada da bala do que bancada da mala. Aquela que nós estamos vendo aí acompanhando na Petrobras. Eu sou contra isso. Eu acho que o mercado tem que ser livre. Nós sabemos que uma das melhores pistolas do mundo é a Glock, é a CZ, é a Jericó. A Taurus também é uma grande pistola. Mas nós não podemos ter num país continental como o Brasil, nós temos apenas a comercialização permitida de uma marca, vamos dizer assim, de arma. Como também, penso da mesma forma, a questão de munição. É a mesma coisa. Nós temos que deixar o mercado, o mercado tem que ser livre. Deputado, só para encerrar, uma das acusações que se faz para quem defende o uso da arma é de que o financiamento de campanha vem de fabricante de arma. O senhor, por exemplo, recebe? Já recebi, declaro, a doação que a gente recebe não passa de 140 mil reais, é o máximo que já foi doado. Agora, tem um detalhe, não chega a 3,6%. Portanto, é falso dizer que essa bancada da bala é financiada pelas indústrias belgas. No Conversa de Fato de hoje, nós conversamos com o deputado federal Alberto Fraga. Muito obrigado, deputado, por sua participação no nosso programa. e nós agradecemos também a sua audiência. Até o próximo. o próximo. Música 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 Música